Jogo de viado 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 Cacarete, o Patrio Royale, tá ligado? Viado Nossa, essa arminha é sua aí Falando o que tem Valeu, tô muito A parcinha, ela me deu Ali Nossa, pá Spike no chão Vem O povo puxa pra me matar Os caras sabem Os caras sabem que é você Ali Ali Ai, ai, ai Ai, meu Deus, que louco Movimento bloqueado Obrigado Caralho, José Reisei esse, mano Porra, aí não, mano Pô, vocês viram a reina? Ninguém segura a reina Cara, gente, pinou tudo que ela podia Ela me deixou recarregar na frente dela Essa skin aqui é gostosa O que é essa? Ion A Vandal Ion Deixa eu ver Mostra aí Pera aí Pena Boot Pronto Cortando a visão Wingman vai plantar a spy Inimigo no ar Explode eles Mostra A dívida tá no ar Spy plantada Parrei a wingman Sem céu Na lata Tem um cara de certeira E um cara que gosta Resta um inimigo Ai, caralho, que susto Que isso Respira em fundo Teve gente aí Que nem ligamos ele Tô ainda Recarregando Pode deixar ele Passar 500 Tão A zero Tão 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 Vai matar o boneco Vai matar o boneco Vai quão Valeu, amigão O que que você mira tão? Mira um pouquinho mais baixo, periquete. Ó, direita, 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 eu sou! Caralho! Você viu ali? Vi. Você não bota contorno nos bonecos? Bota amarelo. Contorno nos bonecos, que é como você mudar o contorno deles. Amarelo eu acho mais fácil pra mim ver. Corta S, vai em geral. Aí tem lá em cima, acessibilidade. Cor de destaque do inimigo. O seu deve tá vermelho. Muda pra amarelo. Deuteranotopia. 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 Não, deuteranopia. Bota esse, bota esse. Esse é bom, eu gosto. Eles vão temer. Mergulhe em trevas. Mergulhe em trevas. Planta spike, wing. Localizando. Tá contigo, nós. O wing não foi abatido. Ah, porra, bateu o wing, meu caralho. Tem um cara comigo. Acho que era esse mal que acaba. Alvo batido. Acho que tá. Ele tem que sair. Caraca, palhaçada. Já subiu. Bem ali. Vou, vou tá aqui, tá com o tubarão. Tu, 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 tu. Vou bangar. Vai lá, Dizzy. Plantando. O wingman vai plantar, Spike. Ai, carai. Spike plantada. Valeu, wing. Inimigo no lado do... Esse é um inimigo. Magistrat. Poxa. No mapa fica vermelho também. Carregando. Morre, morre. Eles estão em pânico. No mapa fica vermelho também, né? Isso aqui. O contorno, tipo, as barreiras que era vermelho e amarelo no mapa. Ah, sim, sim, sim. Fica, fica. Ô, Dudu, qual foi? Vai jogar não, cara? Caraca, meu irmão. O que tá acontecendo? Coitado. Tá triste, cara? Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Ah, caralho. O inimigo não tá plantando. Spike rolando. Valeu, amigão. Tá indo pelas costas, cara. Ah, achei você. Ah, não tô caçadinha. Alvo localizado no lado... Alvo localizado no lado... Alvo localizado no lado... Alvo localizado no lado de... Ultimate pronta. Mágica. Carregando. Criadeiro. Cê é louco, par. Cê é louco, par. Cê é louco, minha... Cê é louco, minha... Eu pensei que você era deadlock, periquito. Não, não. Por isso que tamo apitando esse deadlock. Eu deixo minúsculo no minimapa. Já ouvi o minimapa inteiro o tempo que eu... Ah, eu não sabia disso, não, mano. Agora eu vou matar Bess. Cê é louco, Diego. Alvo localizado. Insec. Tô com bagar, vou bagar. Acima e avante, sem carga. E eu não comprei o bichinho pra plantar. Nada aqui. Tem um cara aí com você, eu peguei ele. Ai, caralho! Movimento bloqueado, resta um inimigo. Esse cara tá no portal? Corre, eu acho. Não, ele tá no portal. Vai tentar rodear. Não vai pro portal. Pegou o portal. Pegou? Que barulho de portal foi esse? Ele jogou a pistola no portal. Ah, caralho. Aí faz o barulho, né? Deixa eu jogar um negócio no seu portal. Sai fora, maluco. Você não foi com meia cara, você fala. Você faz barulho? Puxa no bone, eu vou jogar a fleca. Vambora. Essa você... Essa você... Mitou, tá, Dudu? Tá prender o pixel ou seu vagabundo? O que é o Dias? Spike plantada! Parei o wing. Inimigo no ar. Chega no CT. Cesta um inimigo. Coda-se. Vai morrer aí, bicho, cuidado. A flecha caiu certinho aqui dentro. Caiu, certinho mesmo. Você pegou manha, né? Por que a gente não se abrace, pronto. Tá pegando as manhas aí. Ele pegou pixel, forte. Essa eu vim no... Não é dele. A Trash tá pronta. Ali. O wingman vai plantar Spike. Explode eles, morre. Sem carga. Spike rolando. Valeu, amigão. Gastão de dois. Magistral. Fiquem perto dos sinalizadores... Caraca, mas é muito bom. Só eu tô negativo aí. Eu não matei nenhum até agora. José, não deixa. É, deixa mesmo não. Pô, vamos pro outro lado lá, Dudu. Deixa ele aí. Ah, não. Ele já tá do outro lado. Boa. Agora não é mara. Agora não é mara. Deixa ele sozinho. Vai pro bomb que eu vou jogar. Pode crer. Localizando. Caralho, que bem. Morri, morri. Spike no chão. Ai, era duro, família. Tá chegando. Remando a visão. Gastão mínimo. Opa, quase, hein. Tenho a Sparta. Já devia tá pra B, eu acho. Não, não, não. Tá pra Sparta. Deve tá... Céu ou CT? Céu. Vai plantada. Cortando a visão. Você mal valeu. Ai, morreu. Roubou o kill do parceiro, mano. Cê é cabuloso, né? Não precisamos. Ele morreu. Roubei nada. Pelotou e morreu? Não. Ah, tá. Tô falando do Brin. Mas não acho que ele ia, não. Ele tava de dash, olha. Eu... Onde cê tem visão? Onde cê tem os picos? Eu? Cê tá com aplicativo de pixel? Bom, então eu quero ver. Eu quero pisar na B. Localizando. Inimigo no B. Ai, penei nele. Coitada, largada. Boa, pinto. Avança, come. Tome boa, perigo. Eu vim aqui, ó. Tem, tem. Acelera, porra. O wingman tá plantando. Joga 3A, cara. Tem um cara lá em cima aqui, ó. No janelo. Ele vai matar o seu boneco. Quinta costa, cara. Que equipe do animal. Resta um inimigo. O que é isso? Ah não, o do TP tá no bom. Que herdeu. Puta susto. Você fica me deixando doido, meu irmão. Eu tô te passando todos os descalços. Que isso? O cara quer se render lá. Quem que é esse? Nós estamos ganhando. Tá bem? Agora eu vou fazer os caras se render. Aaaaah, Dudu pegou o D. Tá apelando e quer matar, né? Entendido. 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 Vai ver se eu não vou matar o bumbum da minha agora. O que é isso? Eu... Eles vão temer. Planta Spike, wing. Aí, aí... é o pirata na cabeça. Não existe punha! O pirata todo quer me matar! Spike plantada! Parei, wing. Caralho, o cara me matou, vei. Aaaaah. Aaaaah. Deadlock Matou. Ei já foi no banheiro. Cumpra a cova! Já pisguei! Último jogador vivo. Essa é um inimigo. Boa! Boa! Clote! Coraça excelente. Troca de lado. Demorou, vai trocar aí, mano. Vitória nos detenções. Hoje não é um jogador. Beleza, rapaziada, de boa. Bora de novo. Demorou, vai cantar. Cês curtem mesmo esse... Gisele está jogando bem. Tchau, tchau.